Arroi! Sejam todos muito bem-vindos à Taberna do Capitão. Essas são nossas segundas mitológicas e o nosso assunto hoje é Oxalá. Então sejam muito bem-vindos. Para quem já está acostumado, vou receber os meus marujos que vão entrando aqui. Então se você quiser adiantar lá para um ou dois minutos ali mais para frente, fique à vontade. Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos à Taberna do Capitão. Arroi! As segundas mitológicas são um espaço que nós criamos para ter essa interação, conversar um pouco, falar sobre a mitologia, falar sobre a filosofia contida nesses símbolos e como isso pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, vivemos melhor. Então sejam todos muito bem-vindos. Nosso assunto a gente vai continuar falando sobre a mitologia Yorubá. Falamos sobre Exu e agora hoje falaremos sobre Oxalá. Oxalá, sejam bem-vindos. Marinão, Saravá, Turqueira, Saravá, Marujos, Janinha pedindo água. Bom, todos acomodados, esperem que já vamos começar. Quer dar oi para o pessoal? Eu quero água. Daqui a pouco a mamãe vai pegar para você. Dá oi para o pessoal. Tio Rafa, beijo. Vamos beber água? Vamos lá. Bom, vamos continuar a nossa saga, né? Fizemos toda uma trajetória. Começamos a falar sobre a linguagem dos símbolos. Começamos a falar sobre o início da mitologia. Depois a linguagem dos sonhos e tudo isso a gente vem fazendo. Falamos de magia, hermetismo, né? Embora muita gente ainda não entenda. Parece que não sei. Tudo tem a ver. Por quê? Porque todo esse caminho, né? A jornada do herói. Todo esse caminho diz respeito a nós mesmos. A trajetória que todos nós traçamos para o autoconhecimento. Desde o momento em que nascemos. A filosofia que está contida nesses mitos da cultura yorubá, ela foi achincalhada durante muitos anos. Foi coberta com um véu de racismo, de preconceito. E deixou-se de estudar e aprender com símbolos muito importantes, muito antigos, muito contundentes, assim, por puro preconceito. Então, a gente... A nossa função aqui é desmistificar um pouco desses símbolos e trazer um pouco disso que dá... da beleza, né? Contida nos ensinamentos que estão contidos nesses símbolos. Ana, beijo, querida. Dani, Saravá, família reunida. Uhul, é nós isso. Enfim, hoje falaremos de Oxalá. Oxalá é uma corruptela para um nome que é Orinxalá Obatalá, que seria o deus dos deuses, né? O senhor da criação dentro dessa cultura yorubá. E ele seria esse elemento solar, esse elemento crístico, esse elemento central da narrativa, né? Dentro dessa mitologia. E nós podemos comparar, para que vocês entendam, a outras mitologias, como eu venho fazendo sempre aqui. Por exemplo, na mitologia romana, seria Júpiter. Na mitologia grega, seria Zeus. Zeus, na mitologia egípcia, seria Horus ou Ra. Mas, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu trago essas mitologias para a gente fazer essa analogia, trazer um paralelo, na verdade, esse caminho seria inverso, porque a mitologia da qual nós tratamos aqui em Yorubá é muito mais antiga. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos comparar, comparando... Beijo, Dona Sonha! Beijo, pensa mais uma... Minha mãe, ó. Haha! Uhul! Quando nós trazemos essas mitologias sendo esse comparativo, na verdade, é só para facilitar, porque como essas mitologias europeias não são vítimas de racismo, não são vítimas de preconceito, não são vistas como manifestações demoníacas de um diabo que quer destruir toda a criação divina. Enfim, essas mitologias, por elas terem sido um pouco mais estudadas e chegado até nós, a cultura ocidental contemporânea, eu consigo estabelecer uma ponte e trazer esses elementos de uma maneira que fica um pouco mais clara, um pouco mais compreensível. Mas, deixando aqui bem frisadinho que esses símbolos são muito mais antigos. Essa cultura é muito mais antiga. Tem gente que fica sempre insistindo, né, que é tentando ligar a cultura como se os egípcios tivessem migrado para o Oeste, para a África Ocidental, ali do pedaço, como eu falei, da Costa da Mina, né, onde hoje é Nigéria, Angola, Benin, Togo, Gana, é um monte de países que compõem e onde essa cultura iorubá, que é um ramo linguístico que se envolveu depois como cultura, abarca, são muitos povos e é gigantesco. Então, tem um... E isso é muito mais antigo do que a cultura egípcia. Então, é o contrário. O pessoal que saiu da África Ocidental e a África Central, subsaariana, subiu, colonizou as terras do leste. Não... Enfim, né? Mas é... Vamos ficar falando de geografia. Então, esse... Oxalá, Orinxalá, ou Batalá, que seria esse deus dos deuses, essa figura central dessa narrativa, ele assume essa função de criador do mundo, criador dos homens. Para algumas tradições, ele é o único responsável pela criação, tanto do mundo material, quanto da humanidade. Mas... Tute! Beijo, querida! Uhul! Gente, vocês que estão chegando aí, ó, meus marujos, mandem um aviãozinho, recrutem mais marujos para a nossa taberna, vamos fazer a nossa tripulação crescer e fazer esse conhecimento chegar. Mas mandem para quem vocês acham, assim, que realmente vai valer a pena. Só compartilha a live com mais um ou dois marujos que você achar que esse conhecimento vai chegar, que vai ser útil, que vai discutir conosco, que vai trocar ideia, que vai gerar todo esse pensamento. Porque isso aqui é um exercício de filosofia. É a filosofia na prática. Que filosofia? Pensar sobre a vida. Pensar sobre os aspectos. Pensar sobre nós mesmos, a relação que eu vivo falando aqui, né? Que orixás não são pokémons. Orixás são abstrações para conceitos filosóficos complexos que tentam, do seu modo, explicar a relação do homem consigo mesmo, com a comunidade na qual ele está inserido e com o mundo, a natureza, a realidade. Enfim. Então, Oxalá, ele ocupa este papel central de grande criador. E como que nós podemos observar essa metáfora? Que seria nós, seria o que seria a sua consciência. Você, você todo, você é esse desdobramento material desse Deus, desse Deus criador. E todos esses aspectos que nós chamamos de orixás, que eu já expliquei aqui, são aspectos de você, desdobramentos de você. Porque os antigos explicavam a nossa relação, de nós mesmos, da comunidade, usando essas histórias, os itãs, que eram esses poemas, essas narrativas, que os griosos, sangomas, os sábios das tribos, eles iam andando de comunidade em comunidade e levavam essas histórias, histórias dos ancestrais, e trazia, sob forma de alegorias, de metáforas, lições sobre a vida, lições sobre você mesmo, sobre a maneira que vê, ó a mãezinha falando, ó o Correio tá assistindo, Vanir, ó, salve Vanir, abraço, tamo junto, meu querido, é nóis. Enfim, e, olha, pensa bem, a figura do griot, do sangoma, desse sábio andarilho, né, quando os europeus chegaram na África e levaram o seu sistema de escrita, alfabeto, o alfabeto latino, a língua portuguesa, tal, esses sábios foram considerados analfabetos, e olha, olha que curioso, pra um sangoma, um griot, né, um sábio desse se formar, ele demorava mais ou menos uns 30 anos da vida dele dedicada a isso, ele precisava fazer parte de um círculo iniciático, não era qualquer um, isso aí era uma coisa assim que, era uma, você, nossa, era um privilégio, era uma coisa, uma honra também, era um, e você tinha que ter algumas qualidades, de boa memória, você tinha, porque como o, não existia uma cultura escrita, você precisava de, memorizar tudo, então você sabia, você tinha que saber o nome das plantas, pra que que elas serviam, pra que tipo de doença que elas eram boas, elas curavam, o que que era veneno, o que que não era, né, como tratar certas feridas, como tratar certas doenças, como resolver disputas, porque, é, existiam guerras ali, existiam, ninguém, onde tem ser humano, tem problema, então eles faziam o papel de legislador, juiz, médico, arquiteto, né, engenheiro, resolvia problemas, fazia o papel do contador de história, da biblioteca, porque ele guardava todos esses ensinamentos, do médico, o cirurgião, às vezes chegava a falar oito idiomas, dez idiomas, cinco, seis, quantos fosse preciso, dependendo do trânsito que ele fazia, entre as tribos, porque, como eu disse, Yorubá era um ramo linguístico, e desses ramos, saiam vários dialetos, então você tinha, às vezes, uma palavra, olha aqui no Brasil, por exemplo, a mandioca, que chama Aipim, chama mandioca, chama macaxeira, né, a mesma raiz, tem nomes diferentes, em lugares diferentes, olha o tamanho do nosso país, né, e a África, continente, gigantesco também, então, às vezes, a mesma coisa, no mesmo ramo linguístico, tinham nomes diferentes, como eu já expliquei, quando a gente estava falando, né, logo no começo ali, das nossas tabernas e tal, enfim, e esse sujeito, que passava ali, trinta anos de formação, tendo que decorar tudo, ter tudo isso na memória, saber tudo isso, era considerado, pela elite europeia, um analfabeto, né, valores, então, enfim, e, com essas histórias, como eu disse, esses mitos, né, essas lendas, os nossos antigos, nossos ancestrais, tentavam explicar a sua realidade, então, o que é esse Oxalá? Oxalá, esse Deus central, Deus dos deuses, que se desdobrou em vários caminhos, que a gente chamou de orixás, as manifestações desse Deus central, ele é essa centelha, esse divino, que habita em nós, a consciência, ele é a metáfora para essa consciência, na mitologia grega, essa figura seria Zeus, Zeus é o Deus dos deuses, né, que está ali no Olimpo, e ele meio que comanda tudo, só que Zeus, se você for se comparar, é uma coisa muito pequena, perto do que seria Oxalá, porque, eles, dentro da mitologia grega, ele seria o neto, do grande criador, se fosse, porque o grande estimulador, seria Uranus, o Titã, que ficava sobre Gaia, naquela cópula incessante, e os filhos de Gaia não saiam de dentro dela, aí foi lá Cronos, castrou, nasceu Afrodite, do esperma lá, com a espuma do mar, muita gente acha que Afrodite é olimpiana, não é, ela é Titã, ela é uma Titã temporã, porque ela nasceu fora de Gaia, ela nasceu da espuma do mar, mas ainda assim, ela é filha de Urano, ela não é filha de Cronos, os filhos, os olimpianos são filhos de Cronos, porque Cronos foi lá, tomou o poder, ele virou o deus dos deuses, o tempo, olha que metáfora bonita, e os filhos de Cronos, que ele comia, ficavam encerrados na barriga dele, para que não tivesse o mesmo problema dele, um dos filhos, que acho que Reia, Reia, escondeu a criança, deu uma pedra, ele comeu a pedra, a criança cresceu, escondida dentro de Gaia, essa criança virou Zeus, aí voltou lá, pá, virou a Titanomaquia, aquela guerra toda, venceu os Titãs, e estabeleceu um novo reinado no Olímpico, tá vendo, ele era o neto, Oxalá estaria antes, antes dessa situação, não sei se vocês conseguem compreender, alcançar, vocês entenderam, quem entendeu, dá um joinha, um sim aí para mim, diz, entendi, só escrever aí no comentário, entendi, se não, eu vou mais devagar, entenderam, jóia, enfim, então, Oxalá estaria antes, ele estaria, no que seria, o próprio Uranus, o próprio céu, porque ele não, não teria essa, esse seria, Zeus seria um desdobramento, de Oxalá, ele estaria até próximo mais, do que seria, é, Xangô, ou, Ogum, ou um desses orixás, que seriam as manifestações de Oxalá, do que, o próprio Oxalá, do que, vocês entendem, então ele estaria antes, por isso que quando eu trago essas, aí pessoal, estou comentando, entendi, entendi, jóia, marujo bom, é isso aí, vou até dar um gole aqui no meu grog, hoje aqui, mudamos um pouco aqui, a configuração da taberna, Dianinha estava pendurando na mesa ali, a mesa quase quebrou, então a gente falou, vamos, dar um ajuste, porque já viu, enfim, então Oxalá estaria antes, ele representaria, esta centelha de criação, seria a própria criação, desdobrada, nessas manifestações, que nós chamamos de, orixás, compreendem? Então vamos lá, Oxalá, como eu estava falando lá no começo da taberna, para algumas tradições, ele é o único responsável pela criação, tanto da humanidade, quanto do mundo, mas para outras, que eu gosto até, para algumas tradições um pouco mais, antigas até, existe a figura de Odudua, Odudua seria a irmã, desse Obatalá, desse Oxalá, e, ou a face feminina, e lembrem, feminino, hermético, feminino, princípio, polaridade, não, gênero biológico, a gente nem está falando de biologias aqui, e isso tudo está dentro de nós, independente da sua biologia, se a sua genética é XX, XY, você tem um Ori, o que é o Ori? Ori seria esse conceito de alma, só que é mais profundo até, do que a alma, porque Ori, da língua Yoruba, que se traduz literalmente por cabeça, ela representa não a cabeça órgão, ali a caixa crâniana, tudo, mas, essa cabeça simbólica, que é a consciência, a centelha divina, que te proporciona a vida, que te proporciona a compreensão, a inteligência, a capacidade de interagir com o mundo, estar vivo, então, esse Ori simbolizaria, esse, o que, esse conceito cristão, que nós temos, da alma, do espírito, dentro do espiritismo kardecista, dentro da, dessa outra corrente de pensamento, seria o espírito, aí o espírito, que está contido dentro de um perispírito, que seria um invólucro, que faz a ligação entre essa centelha, e o corpo físico, então você teria o corpo físico, um corpo perispiritual, que seria, que envolveria essa centelha, e sim, o espírito, que seria essa essência, para a visão Yorubá, não é, não, não, as subdivisões, não são, não ocorrem dessa forma, você tem um Ori, que esse Ori, seria essa, essa cabeça, que esses, essa centelha, essa consciência divina, essa centelha simbólica, né, essa alma, que é a sua essência, você, e esse Ori, é composto, subdividido em Odus, que são os caminhos, por onde o seu Ori, se manifesta, então, dentro deste preceito, dentro dessa cultura, obrigatoriamente, a alma humana, o ser, o Ori, o espírito, o você, você tem, por obrigação, fazer três coisas, nascer, encarnar, né, nascer, ocupar um corpo material, viver, para se aperfeiçoar, você escolhe um Ori, antes de nascer, a sua centelha divina, quando Oxalá, né, esse Deus divino, resolve, eu acho que voltou, o Deus da internet, fica sempre zangado, quando a gente começa a falar, voltou, aí dá uma quedinha de qualidade, mas logo, logo, reestabelece, e a gente volta, de onde paramos, ninguém vai perder nada, ah, moleque doido, enfim, quando esse Deus criador, essa centelha, resolve se desdobrar em matéria, a alma, o espírito, ele encarna, primeira coisa, encarnar, nascer, aí você vai viver, se aperfeiçoar, porque, na cultura Yorubá, não existe um mundo perfeito, não existe essa coisa, do bem absoluto, perfeito, redondinho, não, toda a criação, é passível, de aperfeiçoamento, o próprio Oxalá, está se aperfeiçoando, a partir, de Olodumaré, aquela centelha criadora, infinita, sem forma, cujo nome não pode ser pronunciado, e lembrando, gente, isso tudo são metáforas, isso tudo são símbolos, então, vamos olhar com um pouquinho de malícia, um pouquinho mais de malícia, e não levar tanto as coisas ao pé da letra, porque, nessas linguagens simbólicas, tem muito conhecimento, que às vezes as pessoas deixam de aprender, por puro preconceito, inclusive, os próprios praticantes, das religiões de matriz africana, que levam esses itans, esses ensinamentos, muito ao pé da letra, alguns, viu gente, alguns, não, não são todos, e acabam distorcendo esses conhecimentos, e para os leigos acaba chegando uma imagem muito feitichista, muito superficial, muito animista, muito apegada em materialidades, e menos na filosofia, no enriquecimento do ser, de ensinar para as pessoas, sobre o que realmente importa, viver com qualidade, viver, satisfeir, viver uma vida, que vale a pena ser vivida, e não ser escravo, das suas punções físicas, como um animal é, o que que difere de um animal, não é verdade, então, Oxalá representa isso, que é isso que nos difere, desses animais, dos outros animais da criação, o que difere o ser humano, do resto, do que seria, essa criação divina, do que seria, bom, vamos lá, vamos voltar para os nossos homens antigos, os nossos ancestrais, que observavam o mundo, e aprendiam com ele, ele via os animais, via as plantas, via ali as pedras, as montanhas, a chuva, o vento, os trovões, via as coisas acontecendo, e sabia que aquilo ali, influenciava a vida dele, influenciava o modo, as escolhas que ele deveria fazer, para poder viver, um comentário de Umaruj, o pensamento afrocentrado, tenta sempre nos lembrar, que somos imperfeitos, e é justamente por isso, é tão importante, buscar a própria evolução, isso, para a cultura Yorubá, tudo isso, é toda obra divina, é passível, de aperfeiçoamento, a função de existir, é aperfeiçoar, então quando se pergunta, qual que é o sentido da vida? Melhorar, melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, melhorar o mundo, a nossa volta, porque quando você, se melhora como ser humano, consequentemente, você vai melhorar o mundo, a sua volta, porque, a gente só dá o que a gente tem, se você, se abastece de mediocridade, infelizmente, é só isso, que você vai reverberar, mediocridade, e não, não me pega assim, falando, pô, tá me tirando, não, a gente só dá, o que a gente tem, então se você, se abastece, de, ao seu redor, de referências, que, que vão te trazer, um olhar crítico, para a vida, que vão te trazer, um olhar empático, para as outras pessoas, que estão ao seu redor, que vai te trazer, um olhar mais justo, para, né, os acontecimentos, mesmo, um olhar mais paciente, mais, né, parcimônia, mais compreensão, então, né, acredito eu, que esses conhecimentos, são muito positivos, agora, se o que você consome, consome, de uma maneira geral, te aproxima, apenas de valores materiais, de apego, de desobediências, no sentido de você, com você mesmo, de ir contra, a sua essência, e quando eu falo, desobediência, e teimosia, não é teimar, alguém que te dá ordem, não, é você, ser infiel, com a sua própria essência, lembra, da última vez, que você foi, fiel, consigo mesmo, você consegue, e eu sei, e é aí, que está o pulo do gato, minha gente, é aí, que mora Oxalá, Oxalá, é essa centelha, que nos difere, é essa centelha divina, que nos dá, essa capacidade, de inteligência, de observar o mundo, e aprender com ele, e os desdobramentos, desse Oxalá, desse Orinxalá, ou Batalá, Oxalá, os desdobramentos dele, nesses conceitos, que nós chamamos, Orishás, são o que? As nossas características, características, são as nossas próprias, capacidades, de interagir, com as outras pessoas, com o mundo, ao nosso redor, você tem ali, uma personalidade, um pouco mais irascível, ou um pouco mais, introspectiva, ou você tem ali, uma capacidade, dedutiva, muito, acertada, assim, muito, marcante, e essas, tá vendo, cada pessoa é diferente de outra, e essas características, eram explicadas, pelos nossos ancestrais, sob essa alegoria, Orishás, Odus, que são os caminhos, que os Orishás percorrem, tá vendo, não é capeta, não é diabo, não é feitiço, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, né, não vamos, não vamos deixar, que outras pessoas, não vamos consumir, essas opiniões prontas, sejamos nós mesmos, os nossos próprios, né, juízes, nossos próprios, né, algozes, nossos próprios, os nossos próprios facilitadores, nós, responsabilidade, e é aí, que é o primeiro ponto, onde esse Oxalá, se difere, desses outros conceitos divinos, porque a maioria desses conceitos ocidentais, colocam essa essência fora, como se esse Deus existisse, em um lugar ali, num trono, fora do mundo, julgando ali, bem ou mal, brincando de mamãe mandou, com a existência, e, não, na, pra cultura Yorubá, essa essência, está dentro, esse divino, não está fora, ele parte de dentro, de cada um, então, quando você, é, procura, esse pensamento, né, você, é, está afinizado, com essa linguagem simbólica, dificilmente, você vai fazer algo, ou pensar algo ali, que vai prejudicar o outro, deliberadamente, por quê? Porque você sabe, que enquanto você prejudica o outro, você está prejudicando a si próprio, porque o outro, não é, esse outro não existe, ele é apenas um desdobramento, da mesma centelha, que se desdobra, em você, e o outro, é você, então, o que faz mal para o outro, inevitavelmente, também faz mal para você, e o que faz bem para o outro, ah, com certeza, também, faz bem para você, então, quando você está bem, quando você está alinhado com essa centelha, com esse oxalá interno, com essa centelha divina, criativa, e você está, é, em, em paz, consigo mesmo, você reverbera isso, em todos os sentidos, da sua vida, para todas as direções, e é assim que funciona, vamos lá, eu quero fazer uma pergunta agora, para vocês, é, mas eu quero que vocês sejam sinceros, não para mim, mas, para vocês mesmos, assim, é, é, é só, responder aqui, assim, sim ou não, bem basicão, assim, hoje, nesse momento, você está em paz, com esse oxalá interior, você está em paz, consigo mesmo, vamos fazer uma experiência, assim, aí, só colocar, sim ou não, bem basicão mesmo, pensa, pensa bem, e aí, a gente vai filosofar um pouquinho, a respeito disso, rapidão lá, enquanto isso, eu vou dar um, mais um gole no meu grog, arroi, hoje, você está, encontro com, ó, não, sim, vamos lá, vou dar mais um tempinho aí, pensem bem, eu gesticulando com a boca cheia d'água, é ótimo, é ótimo, sim, sim, bom, alguns não, alguns sims, mas, tem horas que sim, tem horas que não, boa, boa, então, vamos lá, para quem está em paz, consigo mesmo, vamos, vamos falar com todo mundo, para quem disse sim, para quem respondeu sim, é muito bom, quando nós temos uma consciência, de nós mesmos, sabemos para onde nós vamos, e estamos alinhados com isso, isso facilita muito, as nossas escolhas, os gregos tinham uma palavra para isso, eles chamavam de eudaimonia, né, e, para nós foi traduzido um pouco como felicidade, mas não é bem isso não, é quando você está alinhado com esse propósito, e isso é muito bom, para quem ele respondeu que ora sim, ora não, ali, tal, super te entendo, principalmente nesses momentos de pandemia, e há momentos em que todos nós nos questionamos mesmo, será que eu estou fazendo isso, estou indo de encontro com as minhas melhores opções, será que isso que eu estou escolhendo, é realmente o que eu quero, ou o que eu preciso, né, porque há essa diferença, lembra do que eu falei, e para quem respondeu não, vamos pensar no que não nos alinha com essa essência, se nós não nos sentimos alinhados com esse centro, algo precisa ser feito, algo precisa ser pensado, em primeiro lugar, porque todas as grandes mudanças externas, significativas, só acontecem de dentro para fora, jamais serão de fora para dentro, ou de cima para baixo, de um lado, não, sempre são de dentro para fora, e se vocês querem se alinhar com essa essência, estar realmente centrados nessa essência, e em paz consigo mesmos, a primeira coisa é se observar, se permitir ser observador de si mesmo, e tentar entender aonde ali, as escolhas que nós estamos fazendo, estão atendendo, não a nossa essência, mas um fator externo, obviamente existem muitas variantes na equação, fator sobrevivência, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa sobreviver, nós vivemos em um mundo material, e esse mundo material tem boleto, tem conta, é, o bagulho é louco, então, primeiramente, vamos cortar a positividade tóxica, o namastê, o pensa que funciona, que não é bem por aí, né, então vamos cortar essa positividade tóxica, que aqui não tem lugar para isso, nossa função aqui é filosofia, filosofia na prática, e quando a gente fala filosofia associado com o orixá, até estranho, eu falo, mas como assim? É, filosofia não é grega não, meu chapa, é, não é europeu não, enfim, vamos lá, é a capacidade humana, capacidade humana de refletir sobre a vida, refletir sobre si mesmo, né, e consequentemente, sobre as suas escolhas, sobre a vida, e se, é, se colocar no mundo, de uma maneira muito mais positiva, para si, e para quem o rodeia, e a filosofia Yorubá, que está contida nesses mitos, faz justamente isso, então, primeira coisa, se observar, onde, onde ali, o seu calinho dói, só você sabe, ninguém jamais, vai ver o seu mundo com as suas cores, ninguém jamais, vai sentir as suas dores, ninguém é capaz, ninguém é capaz, de te medir com outra régua, só você sabe, só a sua rolha serve na sua garrafa, é, então, olha, a gente volta para aquela questão, do Deus dentro, Deus fora, né, quando a gente assume, essa responsabilidade, e percebe, essa centelha divina, em você mesmo, você toma as rédeas, você é capaz da mudança, e aí, a gente não fica mais, à mercê ali, naquele jogo, né, de gato e rato ali, entre Deus e o diabo, naquele tabuleiro de xadrez, insano ali, que você não sabe, a que passo ali, você vai ser derrubado, então, não, não, bem e mal, todas essas centelhas, estão dentro de nós, todos esses conceitos, essa grande dualidade, né, do mundo, tudo isso está dentro de nós, e Oxalá, representa essa centelha divina, representa essa capacidade, essa inteligência, então, quando eu estava falando do Ori, né, as três coisas, a gente encarna, vive essa encarnação, para se aperfeiçoar, morre, escolhe outro Ori, porque a partir, você morre, aí você vai lá, para esse Orum, para esse lugar, para esse Mensã Orum, Yansã, tem toda a simbologia, mas, você morre, morreu, sua alma, seu Ori, seu espírito, sua essência, ela é eterna, ela permanece, ela é a própria criação, ela é o próprio universo, você vai avaliar, você mesmo, não há um Deus julgador, ali, sentado no trono, é, quantas vezes, você se masturbou, você vai para o inferno, não, gente, você, pelo amor de Deus, nossa, não, para, você, você, é responsável, você, se julga, você, percebe, quais pontos, você foi falho, quais pontos, você teve mais sucesso, quais pontos, você, precisa de pôr mais atenção, então, você escolhe um novo Ori, e reencarna, e você vai fazer isso, ciclicamente, muitas, e muitas, e muitas vezes, por isso que o caracol, é um símbolo muito importante, dentro dessa cultura, que o caracol, ele, essa espiral, até, a gente, né, tá, é, colocando, vários símbolos, né, eu tô trazendo, é, tem um livro, eu não sei onde ele tá, que é um símbolo, o livro dos símbolos, e, depois eu acho, depois eu mostro, e, viu gente, isso aqui é, é a nossa, nossas referências, eu não tiro essas coisas, das vozes da minha cabeça, não gente, a gente estuda, muito, pra poder trazer esses conhecimentos, pra vocês, enfim, é, o caracol, ele tem essa importância, porque esse símbolo espiral, dentro, não só, da filosofia yorubá, mas de outras filosofias africanas, como a, a filosofia, adi, peraí diretora, olha só, tá vendo, quem seria, eu, se não fosse a nossa diretora, aqui ó, tá vendo, cheio de post-it, de negócio, a gente estuda, livro dos símbolos, esse livro aqui é bem legal, também, recomendo, é, pra quem acha, que eu faço isso aqui, tudo sozinho também, não faço não, tem o apoio aqui, da nossa diretora, Dandara Morena, tá, moleque doido, e aqui, ó, é a, é a base, é o xalá e o dudua, é o negócio aqui, ó, é, enfim, é, o caracol, dentro dessa filosofia, não só da filosofia Yorubá, mas até da filosofia Adhincra também, da filosofia Dogon, e outras filosofias, eh, africanas, significa introspecção, o olhar pra si mesmo, e a ciclicidade da vida, dentro da simbologia, a Azteca também, ele é um símbolo lunar, e a lua representa essa, esses ciclos, né, porque ela tá sempre ali mudando, né, hora tá cheia, hora não, então, e, o caracol, esse caracol, ele é o símbolo, um dos distintivos, de Oxalá, assim como o falo, é um dos distintivos, de Exu, então, pra, até, ele é uma das comidas, o escargot, é uma das comidas, que se oferece, né, num ebó, pra Oxalá, e, e, é uma comida sagrada, e tal, é bem doido, assim, é, vocês acham que o orixá, o orixá gosta de coisa boa, afim, tá achando, enfim, vocês entenderam? E tudo isso é simbólico, porque eles observavam a natureza, tiravam aquelas metáforas dali, e essas metáforas explicavam as características, sobre eles mesmos, associado a esses aspectos da natureza, então, esse símbolo, né, do caracol, que olha para si, que vem de dentro, né, esse espiral, eles sabiam que a Via Láctea, tinha esse movimento espiralado, e tem uma coisa também, diga, diretora, você falou do ebó, o senhor orixá gosta de coisa boa, na verdade, você está usando aquilo pra você mesmo, você vai dar coisa ruim pra você? não é? Ha, 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 aí, Marujo, ó, tô te falando, vou até beber mais um gole do meu grove, e é isso, são aspectos de você, você vai dar qualquer coisa pra você mesmo? Você vai se tratar como qualquer um? como coadjuvante? Até quando? Então, assuma esse protagonismo da sua própria existência, arroi, arroi, e seja essa centelha divina, esse oxalá da sua própria criação, né, a sua figura central, dentro da sua jornada do herói, por que que você vai transmitir essa responsabilidade, você vai dar esse poder a outro? Não faz sentido, você colocar nas mãos de um Deus, ou um diabo, que ficam ali num jogo eterno, disputando a sua alma, não faz sentido algum, né, as suas escolhas, são de responsabilidade única e exclusiva, de você, então, quando nós assumimos essa responsabilidade, quando nós tomamos pra nós esses aspectos, fica muito mais fácil nós compreendermos quais pontos merecem atenção, quais pontos precisam, né, desse foco, dessa atenção, fui claro, conseguiu compreender? Quem respondeu não? Turquim, né, Turquim respondeu não, eu vi que Turquim respondeu não, ficou claro, turqueira? Responde aí pra nós, maroujo? E aí, qualquer coisa que a gente se estende, faz um plá, mas o que eu tô querendo dizer é que, quando nós assumimos essa responsabilidade, e nós olhamos esses símbolos, como o que eles são, metáforas, alegorias, né, abstrações, para compreendermos nós mesmos, e assim, nós tomamos essa rédea, nós tomamos esse protagonismo, nós nos colocamos como sujeitos históricos, como sujeitos produtores de nossas próprias narrativas, e não consumidores de narrativas que nos são empurradas, goela abaixo há tantos anos, que não faz sentido algum, oxe, não é? então, esse é o ponto, nós buscarmos em nós, esse olhar atento, às nossas próprias características, eu coloquei um quadro de perguntas, para as pessoas fazerem perguntas, e uma pergunta que foi bastante recorrente, foi, como eu descubro esse ori, meus orixás de cabeça, como que eu, eu, eu sei, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, como que eu descubro, essa essência, e tal, e, eu até nem respondi, eu deixei para responder aqui, eu estou respondendo algumas, eu vou respondendo, essa semana, os rins, deu uma apertada, boa, tive que ficar, um pouco mais sossegado, e com Diana aqui, é difícil, Diana é, enfim, como que a gente faz, para descobrir, essa essência, primeiramente, existe dentro da cultura Yorubá, um oráculo sagrado, chamado Ifá, esse oráculo, ele representa, a sabedoria, compila a sabedoria, de Orumilá, né, ou do maré, Orumilá, e, ele traz essa sabedoria, nos búzios ali, e, não é adivinhação, é um sistema matemático, é bem complexo, sugiro que vocês pesquisem, sobre os búzios, olha, nossa diretora, trouxe uma geladinha, deixa eu tampar a marquinha, para não fazer propaganda, uhul, geladinha, haha, moleque doido, arroi, enfim, é, e, nesse jogo, que tem todo um ritual, você passa por uma, uma conversa com o seu Babalaô, que vai fazer esse jogo, é uma pessoa que, passou por uma iniciação, que conhece a linguagem dos búzios, conhece os odus, sabe como esses odus se manifestam, sabe fazer a ligação entre um e outro, não é simplesmente jogar, ah, deu três, deu dois, deu um, não, tem, é bem complexo, e após essa consulta, e, você se aproxima um pouco mais, do que seria, esse ori, você descobre ali, né, se você, ah, não tem noção nenhuma, então, é aí, você já não, você já nem chega lá, porque vai, e se, nossa, é tanta coisa, o cérebro vai até, funciona até mais rápido, do que a, a boca consegue acompanhar, mas é tanta coisa, e é tão complexo, mas, é, primeiramente, você se observa, você sabe, da sua essência, você sabe, quem é você, ou pelo menos, deveria saber, quais são a, ó, valeu, é nós, Luan, quais são, os pontos, onde você tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de dificuldade, enfim, tal, 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 e aí você vai procurar o seu babá, babá significa pai, né, o babá laô, é o responsável pelas casas, né, do candomblé, enfim, é, e ele vai fazer esse jogo, ele vai consultar esse ifá, ele vai consultar esse oráculo, e através de todo um sistema, tudo ele, e juntamente com você, você vai entender quais odus, quais caminhos, a sua essência, tem maior facilidade para transitar, como essa sua personalidade se condensa, e através disso, você consegue se compreender melhor, e assim, agir melhor sobre aspectos da sua própria vida, prestar atenção onde se presta atenção, e reparem, é sempre de dentro para fora, eu fico insistindo isso, mas é sempre de dentro para fora, e aí, nesse conjunto de coisas, você descobre mais ou menos, e existem outras formas também, mas esse é o que eu aconselho mais, que você ir numa casa, você falar com um babá laô, você conversar, falar da sua personalidade, falar das coisas, e ele vai fazer o jogo para você, ele vai, ou a mãe, tem também, não é só os babás, mas tem também as mães, que são responsáveis por esse jogo, e são responsáveis por essas casas, inclusive, eu tenho aqui, muitos marujos, que são mães, que são pais, que tem casa, que nos acompanham, inclusive, muito axé para vocês, que essa luz de Oxalá, ilumine o axé de vocês, que ilumine muito a casa de vocês, para que vocês consigam, continuarem com esse trabalho, tão bonito, de trazer essa cultura, trazer essa magia, no sentido simbólico, para a vida de todos nós, e melhorar a vida de todos nós, então, que Oxalá, abençoe todos vocês, Saravá. Então, vamos lá, mais um comentário, quando a pessoa já está nessa busca, é muito comum sentir-se tomado pelo orixá também, como eu senti com o Oyá, Oyá é um caso sério, sim, é comum sim, mas Oyá, Oyá quer todo mundo, assim como Xangô, Xangô e Oyá, porque eles são os pilares iniciais, então, a gente sempre fica tentado, por essa energia, é comum ficar assim, porque é muito atraente, é muito forte, é muito presente em nós, essa energia de Oyá, essa energia desse expansivo sagrado, que é representado por essa guerreira, que comanda os relâmpagos, os raios, os ventos, as tempestades, se manifesta pelo búfalo e pela borboleta, como eu já expliquei numa outra taberna, ela é a mãe, a Oyá Mensan, a Yansan, o nome Yansan é uma corruptela, de Oyá Mensan, ela que conduz as almas, os orix, para o Mensaoron, para o céu, para o mundo dos mortos, o além, ela faz esse papel de condutor, e Xangô, que representa esse, que é o marido alquímico dela, esse par alquímico, que representa a montanha, as pedreiras, o princípio restritivo, o princípio que é o juiz, o legislador, tanto que ele é representado pela imagem de um rei, e também ele é o barulho do trovão, enquanto o Yansan é o raio, a faísca elétrica ali, o chicote, ele é o trovão, então já vê, tem raio, tem trovão, eles representam esse casamento alquímico, e isso tudo está em você, isso tudo está em mim, isso tudo está em nós, e quando nós percebemos, mais uma vez falando, orixás não são pokémons, orixás não são criaturas mágicas, não são seres fantásticos, não são monstros, bichos, não, são figuras alegóricas, abstrações para conceitos filosóficos, extremamente complexos, que explicam nós mesmos, estão todos presentes em nós, então esse Oxalá, essa figura central, você, o Cristo, da narrativa, o herói da jornada, o ponto central, que se desdobra, e a partir de, né, surgem os outros orixás, surgem os outros aspectos, porque a partir da sua essência, que surgem os aspectos de você, que você se manifesta, que você age sobre o mundo, que você se comunica, que você reage aos estímulos que te são colocados, né, e tudo isso, nós explicamos com essas alegorias, orixás, tá ficando claro, tá ficando bacana, pã, chegou, beijo querida, uhul, saravá, é nozes, tô tomando uma geladinha, que a nossa diretora trouxe aqui, aí eu tô pondo ela, mais geladinha, pra não fazer propaganda da marca, né, porque não pagaram nada pra nós, é que nada, aqui é pirata, é o contrário, a gente é que toma, enfim, tá ficando claro pra vocês, compreenderam o que é esse Oxalá, o que é essa figura central, e quando eu comparo os orixás com outras mitologias, ficou claro? Essas mitologias vieram depois, elas não são, a gente traz um pouco pra perto do que nós temos, pra fazer uma ponte, se você tem que dar um pulo muito grande, é bem provável que você não chegue lá naquele ponto, mas se você tiver um ponto no meio, onde você pode apoiar, você consegue dar um segundo pulo, e chegar um pouco mais à frente, e é isso que eu faço, trazendo essas analogias, de mitologias, e histórias um pouco mais conhecidas, que chegaram pro Ocidente, e não foram estigmatizadas, como a imagem do mal, como algo demoníaco, e isso, galera, não tem outro nome a não ser racismo, racismo, por que que o Thor é bonito, loiro, escandinavo, tal, e Ogum é feio, Xangô é feio, Exu é o capeta, por quê? não faz sentido, se ambos, ambas mitologias, todas elas, são apenas explicações filosóficas, e é um erro também, que eu vejo muitos professores de filosofia cometendo, que acham que a mitologia, não é filosofia, e faz esse contraponto, a filosofia veio, para poder combater a mitologia, não, pragmatismo, visão equivocada, não mesmo, a mitologia, nada mais é do que, filosofia, em forma de, alegorias e símbolos, histórias, a coisa que a gente mais gosta, que é um instinto humano, também uma necessidade humana, tão necessária, quanto comer, quanto respirar, boas histórias, nós adoramos boas histórias, cuidado meu amor, aí tem um filme, você leva choque, eu queria falar um pouquinho, sobre Oxagian e Oxalupan, que são dois princípios de Oxalá, dá oi pro pessoal, e que fala tudo sobre o pensamento, um é o pensamento enquanto você é jovem, o outro já é o pensamento com sabedoria, nossa diretora, tá vendo, eu tô falando, vocês acham que eu faço as coisas sozinho, é, nossa diretora aqui, vai lá, vai lá, Oxalá, como eu falei, ele se desdobra, mas ele próprio, se desdobra em dois aspectos principais, que são, Oxagian e Oxalufan, Oxagian, é o aspecto jovem de Oxalá, e representa esse ímpeto, muitas vezes ele é desenhado com uma espada na mão, e é essa agilidade, essa força, esse pensamento, assim, rápido, o Oxagian representa esse ímpeto, enquanto Oxalufan é o aspecto ancião de Oxalá, e ele é representado muitas vezes com um pilão, ou uma bengala, curvadinho, ou o Pachorô, que é aquela bengala com uns disquinhos, assim, com uns penduricalhos, aquilo representa a autoridade sobre os planos, geralmente tem, representa os patamares, tem três, às vezes cinco, às vezes sete, às vezes nove, mas representa, geralmente é três, autoridade sobre os planos, as dimensões, e também tudo é simbólico, então o Oxalufan é esse aspecto da experiência, que seria esse pensamento que vem pela vivência, que não é o pensamento do ímpeto da descoberta, mas o pensamento que é síntese de uma experiência que foi vivida, de conhecimento adquirido ao longo de uma longa jornada, então são dois aspectos de uma mesma centelha, e isso tudo é o que? Você, são metáforas para o que? Para a inteligência humana, para a capacidade humana de raciocinar sobre o mundo, de observar a natureza e aprender com ela, aprender com o próximo, e passar esse conhecimento para frente, criar códigos, símbolos, dar significado a esses símbolos, e produzir a partir daí, tudo isso que nós temos hoje, e nós conhecemos como cultura, está vendo? Não é nada do capeta, não é nada do diabo, não é nada de gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente ficar transmitindo essa responsabilidade para o outro, terceirizando culpas, dificilmente as coisas vão mudar, mudanças significativas, por quê? Porque as mudanças realmente significativas, partem de dentro, jamais virão de fora, jamais virão de cima, mas de dentro para fora. joia? Ficou claro para todo mundo aí? Tá? Vocês estão conseguindo entender? Tá? Pá? É... Vou dar mais um gole na minha geladinha. Agora eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, essa é uma perguntinha simples também, de sim e não, sim e não, assim, eu quero que vocês pensem, e sejam honestos com vocês mesmos, assim, não respondam para mim, vocês vão responder ali sim ou não, tal, mas assim, respondam mais para você, do que para mim, e se manifestem, se vocês, é... chegarem nessa resposta com honestidade. É... qual foi a última vez que você assumiu a responsabilidade por algo que aconteceu de errado na sua vida? Aliás, né, não é sim, não, tipo assim, é... você já... é... não é qual foi a última vez, é... você tem a capacidade de assumir a responsabilidade sobre as coisas que às vezes podem dar errado na sua vida? Você é capaz disso? responde aí para mim. Ou... você tem dificuldade? Ah... Vamos... aí, tá vendo? É complicado, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vocês, quando acontecem alguma coisa... é... vou até... vou reformular a perguntinha assim para ficar até mais fácil. Aconteceu... vamos lá, um caso hipotético. aconteceu o infortúnio. Então, aconteceu alguma coisa assim que não foi muito legal, né? Alguma coisa bem desfavorável assim. Você... a primeiro... qual o seu... o primeiro impulso seu? É assumir a responsabilidade por aquela escolha ou é terceirizar a culpa? Vamos ler aqui as respostas. Eu estou adorando essas respostas, gente. Sim... Sim com dificuldade, claro que sim. Sim com dificuldade... É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Ha 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 ha... Ou seja, é... Capaz, mas todo momento pesa. É... Todo momento pesa. Eu assumo até a culpa do que não é minha. Ha ha ha... É... Aí ficou difícil, pão. Calma. Ha ha ha... É... Se a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Olha a citação do nosso grande filósofo contemporâneo Homer Simpson. Essa eu levo pra vida. A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Ha ha ha... Gente, tá vendo? Isso que a gente tá fazendo agora é a filosofia na prática. É pensar sobre a nossa vida. É pensar sobre nós mesmos. Pensar sobre a nossa capacidade. Será que nós estamos indo de encontro com as nossas melhores opções? com as nossas melhores escolhas? Com aquilo que vai nos trazer é... Crescimento? Será que a gente tá indo de encontro com aquilo que vai nos trazer é... criticidade? E que vai nos fazer assumir esse papel de sujeito histórico e narrador de suas próprias histórias? Dono de suas próprias narrativas? De suas próprias perspectivas? Isso é o exercício que os nossos orixás nos propõem. Isso é que essa mitologia nos traz. Olhar para si mesmo. Olhar para dentro. É muito mais fácil... Vamos pegar carona aqui na fala do Raul que nem trouxeram o Raul. Arroi! A Raul é sempre bem-vindo. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É sempre mais fácil transmitir essa culpa, né? Para um diabo para um demônio para um feitiço para uma macumba fizeram uma macumba para mim Poxa, mano... E você? Será que você estava alinhado com essa energia? Vamos supor que realmente alguém se proponha lá e lá e gaste essa energia e faça acordos ali estúpidos com energias perigosas que ela desconhece para de algum intuito ali numa trapaça espiritual conseguir algo para cima de você. Se você não estiver alinhado com essas energias nada vai se aproximar de você nada toca você porque é impossível nascer abóbora onde não há sementes de abóbora É... É impossível nascer maçãs onde não haja sementes de maçãs Então o que há que acontece isso sim e o que há é apenas uma amplificação das essências dos desequilíbrios que fazem parte de nós mesmos Nada mais nada menos que reflexo da nossa própria atmosfera interna E é isso Lembra aquele ditado Praga de Urubu não pega e beija flor? É mais ou menos isso Se você não está alinhado nada vai ter poder contra você Se você é senhor de si mesmo quem pode contra você? Se você está alinhado com essa essência com esse Oxalá interno com essa centelha divina criadora Quem é capaz de diminuir o seu brilho? Ninguém a não ser você mesmo suas escolhas e as consequências delas Ponto Simples assim Mas se Deus está dentro de mim isso significa que eu tenho o poder de ter todas as respostas e soluções Exato! Eu me questiono sobre isso todo dia Sim! E esse é o nosso papel Se questionar sobre isso todos os dias Isso é o que os nossos orixás os nossos ancestrais vêm nos ensinar através dessas alegorias através desses símbolos através dessas parábolas dessas metáforas desses itãs dessas histórias O que? Essas lições de que nós somos responsáveis por nós mesmos Nós somos responsáveis por nossas escolhas Portanto nós também somos responsáveis pelas consequências que essas escolhas acarretam ônus e bônus tanto para bem quanto para mal e não existe bem e mal unilateral infinito e exclusivo Toda essa dualidade compõe você Fala diretora Finalizar e falar o tema da próxima live Sim! Sim! Na próxima live nós falaremos sobre o primeiro pilar que seria Xangô A primeira parte que é o princípio restritivo dessa situação aí que a gente está dessa jornada do herói Então falaremos sobre Xangô e gente primeiramente gratidão a todos os que se dispuseram a gastar o seu tempo aqui para trocar ideia com seu velho capitão isso alegra demais a gente quem não pôde assistir aqui ao vivo e vai assistir depois quando aí tiver gravado arroi estamos também na mesma egrégora da mesma forma do mesmo jeito não se esqueçam que nós temos um grupo aí da taberna lá no telegram entrem lá no perfil no link tree do perfil tem lá os links para a taberna do capitão nós também temos um canal no youtube então esses vídeos aqui vão ser upados também no youtube então se você acha que é um pouco mais fácil melhor para poder assistir ter mais pausa porque as vezes a plataforma é um pouco difícil nós vamos subir lá no youtube então dê uma olhada lá no link tree tem lá no perfil lá na descrição tem lá o link tree entrem lá tem o link para a taberna para o grupo no telegram e tem também o link para o canal do youtube então gratidão a todos saravá que Oxalá continue iluminando a vida de todos vocês e todos nós possamos aí seguir com essa taberna trocando conhecimento e produzindo sempre nesse diálogo essa filosofia na prática então beijo saravá arroia